Olá, a paz do Senhor Jesus a todos! Você está no canal da Igreja Cristão Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. Sejam muito bem-vindos! E você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube e também pelo canal 85 da SkyLivre e ainda pelo canal 126 da TVRO da Embratel. Lembrando que este programa é semanal e estarei sempre trazendo algum tema relevante sobre a saúde. Então não deixe de nos acompanhar. No programa de hoje, irei abordar o tema Intolerância ao Glúten. Você já ouviu falar? Então, para iniciarmos, vamos saber o que é o glúten? O glúten nada mais é do que a junção de duas proteínas, a gliadina e a glutelina. Ele é encontrado em grãos de trigo, cevada e centeio. O nutriente tem a função de deixar a massa mais elástica e resistente. Então, por este motivo, encontramos o glúten em muitos alimentos. Todo alimento produzido com o uso de farinha de trigo, cevada, malte ou centeio, incluindo bolos, biscoitos, pães, torradas, massa de pizza, macarrão e até cerveja, eles contêm glúten. Então, a lista é bem extensa. Mas, então, o que seria essa intolerância ao glúten? Nada mais é que uma condição autoimune no qual o paciente passa pela incapacidade de fazer a digestão desse glúten, não conseguindo quebrá-lo em partes menores. Quando isso acontece, o intestino passa por um processo de irritação, promovendo uma série de desconfortos abdominais. Com essa incapacidade do organismo, isso acaba danificando as paredes do intestino do paciente. Essas lesões, elas podem, inclusive, provocar uma dificuldade na absorção de alguns nutrientes. Por essa condição, foi feita uma lei que passou a ser obrigatório informar todas as embalagens de produtos alimentícios a frase, contém ou não contém glúten? Acredito que você já tenha visto falar. Os sintomas de quem é intolerante ao glúten são diarreia frequente, com um volume maior de fezes, acontecendo aí em 3 a 4 vezes por dia, vômito, humor irritado, constante, perda de apetite, perda de peso sem um motivo justificado, sensação de abdômen inchado, principalmente após consumir alimentos que contenham glúten. Gases constantes após o consumo desses itens com essa substância, até mesmo anemia ferropriva, doença que ocorre quando há uma deficiência de ferro no organismo, redução da massa muscular, causada por essa maior dificuldade na absorção dessas proteínas. Ao apresentar esses sintomas, é importante procurar um médico especialista, que pode ser um clínico geral, endocrinologista ou até mesmo um gastroenterologista, para solicitar exames mais específicos. Após identificar a intolerância, o tratamento e a principal medida é evitar esses alimentos. Então, tendo o diagnóstico de intolerância ao glúten, é necessário fazer uma dieta bem específica para evitar esses desconfortos intestinais. E não é só isso, mas principalmente é evitar esses alimentos para não lesionar o intestino. Então, agora eu vou falar sobre alguns exemplos de alimentos que não contêm o glúten. Frutas, legumes, verduras, polvilho doce, polvilho azedo, quinoa, grão-de-bico, tapioca, farinha de mandioca, fécula de batata, mandioca, batata, feijão, arroz, sal, óleos, cacau e por aí vai. Esta é a lista de alimentos que, naturalmente, não deveriam ter o glúten. Entretanto, os alimentos industrializados, como o polvilho, por exemplo, eles podem ser contaminados por algum resíduo de farinha de trigo que contém o glúten, ou outra fonte de glúten, no processamento em suas máquinas que geralmente vão estar contaminadas. Então, sempre verifique na embalagem do produto se contém ou não glúten. Normalmente, a aveia contém glúten, ou contaminação em seu plantio, mas existe uma certificação sem glúten. Então, vamos verificar sobre isso. E dentro desse mesmo assunto, vamos falar sobre os diferentes tipos de glúten, porque nós temos intolerância ao glúten, tem também a doença celíaca e a alergia ao glúten. O que seria essa doença celíaca? É uma condição quando a sensibilidade à substância é maior, provocando uma reação muito mais forte no organismo. Portanto, é uma doença autoimune, que provoca uma reação de ataque do corpo sobre ele mesmo, gerando um processo inflamatório muito mais forte. Ao longo do tempo, pode trazer complicações mais sérias, como anemia, osteoporose, epilepsia e por aí vai. Os celíacos, eles sofrem com uma resposta autoimune do corpo no momento em que o glúten entra no contato com o intestino. Nessa condição, os sintomas estão relacionados com problemas de digestão, em que o paciente pode desenvolver diarreia, entre outros, e até mesmo machucar a parede do intestino. Existe também a má absorção e a desnutrição. O diagnóstico da doença celíaca, normalmente, começa com um exame de sangue para determinar se o corpo trata o glúten como um invasor e está gerando altos níveis de anticorpos para se proteger. Se o exame de sangue der positivo, um exame de imagem, chamado endoscopia, será realizado para recolher amostras para uma biópsia, para verificar os danos no intestino delgado. O tratamento permanece o mesmo, evitando alimentos que possuem o glúten. E aí a doença é mais fácil de ser controlada. Nessa imagem, podemos verificar entre o intestino de uma pessoa saudável e uma pessoa que possui a doença. Agora, a alergia alimentar é uma reação exagerada do nosso organismo a determinado alimento. Imediato ou a curto prazo, essa condição normalmente vem acompanhada de sintomas nas vias respiratórias. Rinite, por exemplo, ou na pele com urticária. Então, é preciso ter muito cuidado, porque a doença também pode causar anafilaxia, que é um distúrbio grave na circulação sanguínea e na oxigenação, e pode ser fatal. A alergia ao glúten ocorre da seguinte forma. As proteínas presentes no nutriente podem ser entendidas pelo organismo de algumas pessoas como uma ameaça. A gliadina que está presente no glúten pode ser o gatilho em que o nosso corpo reage com a imunoglobulina e podendo causar uma reação alérgica de alguns sintomas que já mencionei. A intolerância ao glúten é uma doença bastante prevalente na população brasileira. Então, se você sente esse desconforto constantemente, há uma possibilidade que apresente esse quadro. Então, busque um profissional, faça os exames e mude os hábitos alimentares e os hábitos de vida também. Queridos, o diagnóstico é fundamental para iniciar o tratamento e com isso pode ter uma vida melhor, melhor qualidade. Tendo em vista que essa patologia, é importante seguir alguns cuidados para viver com saúde. A palavra do Senhor, lá em Provérbios 3, 7 e 8, nos diz Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Que nós possamos ter a consciência e a cada dia possamos cuidar da nossa saúde. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem. Até mais! Tchau! 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 Tchau!